E aí, bopeta! Hoje estamos de volta com o Minecraft. No primeiro episódio, eu morri. Aí, eu fiquei treinando pra vocês não ficarem falando meu Deus, a pop só morre. Eu tô aqui, na verdade, numa caverna toda escura, pra vocês que estão vendo a tela preta. E nós vamos ver, porque eu acho que já é dia. Eu não estou enxergando, mas vamos ver o que vai acontecer. Meu Deus, eu não consigo enxergar onde é o... Achei! Ah, luz do dia! Eu consegui fazer... Vou mostrar pra mim. Então, o crepe era ali. Então, eu consegui já, ó, várias coisinhas. Eu preciso de ferro. Porque eu preciso fazer um escudo. E eu vi na internet que pra fazer um escudo, eu preciso de ferro. E onde eu tô aqui, é muito massa. Tem vários lugares, tipo, lá em cima. Olha só, tem uma aldeia. Que eu tô louca pra ir lá. Aí, eu não sei se eu vou primeiro lá na aldeia ou se a gente vai minerar. Vamos na aldeia. Depois a gente minera. Olha, tem pessoas! Oi, gente! Tudo bem? Chegando na baia. Tá, e aí? Nossa, que lugar sinistro. Eu serei bem-vinda ou irão me atacar? Eu vou entrar aqui no lugar aqui. Posso entrar aqui? Oi, tudo bem? Caraca, meu! O que tem aqui dentro? Eu posso simplesmente pegar as coisas das pessoas ou é muito errado? Talvez sim, né? Oi, moço! Meu Deus, ele é do Inter. Ele tá tomando banho? Que louco! Deixa eu falar com ele. O que que é isso? Ele é um pedreiro? Ele é um pedreiro! Você é um pedreiro! E o que que faz, pedreiro? Ei, pera, moço! Moço, fala comigo! Tá, deixa pra lá. Não entendi. O que você é? Você é pedreiro? Não tô entendendo. Ele é clérigo, novato. O que que eu tenho que dar? Eu tenho que dar pra ele alguma coisa? Vou dar um ovo. Moço, você dá um ovo pra ti, tu faz o quê? É um bifezinho, um bifezinho. Ai, ele é couro! Mentira, que se eu der um couro pra ele, ele vai me dar um dia... Tem que dar 32 couro? Meu Deus, eu vou ter que matar boi pra caramba? Tá, não, moço. No momento, estamos em falta de couro, tá? Valeu. O que que é isso? Suporte de poções. Que demais! Como é que faz poções? Meu Deus, não sei. Já escreve nos comentários. O que que é isso aqui? É um poço? Uhul! Será que tem a Samara? Samara? Queria arranjar amigos. O que que tem aqui? Uma cama boa, que se eu precisar... Ô, eu posso dormir aqui? O que é isso? Tem elevador? Mentira. Como que você conseguiu subir? Oi, moço, tudo bem? Quero ser tua amiga. Ah, se eu der 15... Uhul, eu tenho! Eu vou ganhar! Eu tenho! Oh! Eu ganhei uma esmeralda! Que emoção! Caraca, eu ganhei esmeralda! Gente, que demais! Mas daí, o que que eu faço com esmeralda? E se eu der uma esmeralda, ele me dá uma picareta de pedra? Não, não. Tchau, moço. Brigadão aí, viu? Caraca, eu fiquei muito feliz, gente, que eu consegui uma esmeralda. Me diga nos comentários o que que faz com uma esmeralda. Ah, e lá pra cima tem mais coisa. Vamos ver. Vai que a gente ganha outras coisas, eu prefiro ganhar um cachorro quente, né? Ah, e um baú. É muito errado pegar um pão. E é muito errado pegar uma esmeralda. Se tá ali, não é pra pegar? Peguei! Desculpa, ninguém tá vendo. Deve ser essa a moral do jogo, gente. Eu vou pegar um monte de pão aqui pra mim, ó. Fome, eu não vou passar. Eu tô ficando sem espaço, eu preciso ter casa, baú, essas... O que que é isso? Caraca, isso é pra cortador de pedra. Meu Deus, tem muita coisa irada. Vou botar uma pedra ali pra ver o que acontece. O que que acontece? Ah, pra moldar. Não, não quero fazer isso. Tá, vai que a gente não encontra isso mais uma vez, né? Fazer uma escada de pedra. Legal, que emoção. Você não tem. Cara, que demais. Eu quero muito ter todas essas coisas. Meu Deus, a pessoa sobe em cima das pontas. E é bem eu mesmo. Eu posso cobrar essa tocha? Meu Deus, eu... Ainda bem que eles não brigam comigo, né? Vou até fechar aqui. O que que é isso? O que que é... Bancada de cartografia. Vou botar uma... Não sei, o que é isso? Tá, isso aí eu não sei. Gente, se vocês jogaram, já escreve nos comentários. Vocês que me ensinam. E isso aqui? Mapa em branco, papel, mapa em branco. Por que que eu vou querer um mapa em branco, gente? Bússola? Bom, sei lá pra que que serve, mas vou pegar, sabe? Se eu botar aqui, eu consigo alguma coisa? Se eu botar esse papel aqui? Não sei, gente. Eu sou totalmente ignorante. Não sei nada, não. Uh, ali deve ser a casa do presidente. Tomara que tenha coisas massas. Uma rosquinha, essa é legal. Uh, cara. Nossa, eu preciso fazer uma casa assim. Não, minha casa vai ser maior. Quem vai ser aqui? Um vaso. A gente entra toda emocionada, achando que eu consigo alguma coisa. Ele é um vaso. Eu não quero um vaso, não. É porque eu não vou ter espaço pra ter um vaso. Tá, nunca se sabe quando não vai ter um vaso. Deixa eu ver o que eu vou tirar aqui das minhas coisas. Vou botar isso aqui aqui, porque eu não preciso dessa aqui de madeira, que essa é ruim. E vou largar essa aqui. Larguei. Pronto. Me dá o vaso. Um vaso, você pode fazer muitas coisas. Você pode botar uma planta? Meu Deus, o que é isso? O que é isso, gente? Ele mata? Oi, moço. Tudo bem? Ah! Eu não sei o que acontece. Ele é um gigante de pedra. Que louco. Tá, não sei qual é a moral. Eu não vou fazer nada, porque eu não sei, né? Vai aqui, né? Mas ele parece ser do bem. Ele deve ser tipo... Ah, ele deve ser tipo um protetor. Que legal. Ih, gente, tá escurecendo. Então, gente, eu posso dormir na casa de vocês hoje? A gente tem que lembrar onde aqui tinha uma cama. Aqui tem uma cama? Tem. Boa. Tchau, gente. Tá, vamos dormir. E amanheceu um novo dia. Gente, olha, eu só queria agradecer a hospitalidade, viu? O que você pode me dar, moço? Ei, não foge de mim. Deixa eu falar com tu. Vai que você pode me dar mais coisa. Mais diamante? Ai, eu vou pedir mais. Eu tenho coisa aqui. Não é diamante, Roberta. É esmeralda. Fala direito. Eu agora tô afim de ver um lugar pra gente... Pra que que serve isso aqui? O que que é isso? Ai, agora eu não consigo mais pegar nada, porque eu já tô cheia de coisa. Tá, gente. Vamos ver uma casa logo, pelo amor de Deus. Porque eu não tenho mais espaço pra nada. Tchau, gente. Valeu aí, viu? Olha quantos cavalos, Gregório. Ai, buraco. Gente, que isso? Caramba. Dá pra minerar aqui pacas, hein? Tá, mas aqui, por enquanto, não. Onde eu quero fazer minha casa, não. Eu quero fazer minha casa de frente pro mar. Nossa, é uma vaca que cruzou com um cavalo e deu aquilo ali, ó. Um vacalo. Ninguém riu. Tudo bem. Depois eu vou vir e vou fazer uma cela pra eu... Gente, isso é um jeito de caminhar. Quero primeiro achar um lugar massa, fica das galáxias, pra eu morar. E não é aqui, não. Que isso, um jegue? É um jumento. Oi, rapaz, tudo bem? Gente, agora tem animais do Ceará aqui. Acho que é assim que o jegue fazia. Não lembro. Gente, eu tinha visto um lugar que tinha um troço enorme de visu e não era pra cá. A gente tá perdida. Então eu tenho que voltar tudo, que legal, né? Mas tudo bem. Vocês não estão com pressa. Eu vou caminhando até lá. Ixi, preciso comer. Pera aí que eu tô com fome. Eu preciso comer... Ai! Eu simplesmente ia comer pedra. Eu apertei no lugar errado. Meu Deus, o que eu fiz? Acabei de quebrar. Gente, quebrei... Quebrei me enchar. E assim, demorou mil anos. Como vocês podem ver, eu sou uma pessoa muito organizada. Eu tenho coisas muito úteis no lugar. Não é pra estar. Caraca, achei lava no meio do caminho. Uh... Nossa, se eu fizesse a minha casa aqui, os bichos não iam me pegar, porque ia ter lavas. Ah! Olha só isso aqui. Meu Deus, que altura. Depois a gente podia ir, né, gente? A gente podia minerar tudo isso aí, né? Como é que desce? Nossa, quer ver que a pessoa morre agora por besteira. Não vai não, cara. Mas eu morro, pergunto tudo que eu consegui. Como vocês podem ver, à esquerda, temos cavalos de outras cores. Estão acasalando. Ou aquilo ali já é uma casa pronta? O que que é que é o negócio lá? Como é que eu vou ver pela água? A gente vai nadando? Ei, legal. Ei, legal. Não sei andar. Ah! Caraca, aqui parece ser muito louco. O que é isso aqui? Isso aqui é areia? Olha o sol. Eu desistamos de uma pirâmide do Egito. Que louco! Meu Deus! Onde a gente tá indo? Caraca! Nossa! Dá pra fazer outras casas aqui? Uh, é uma pirâmide mesmo! Que da hora! Ai, mas sei lá. Mas achei muito, sei lá, meio sinistrão. Não acharam? Meu Deus, agora tá tudo escuro. Eu não consigo enxergar nada. Isso é uma porta? Não é. Ai, que tem uma escada. Eita, agora tá tudo escuro. Eu não enxergo nada. Legal, me perdi. Eu não consigo sair daqui. Tá ficando nervosa. Eu vou ter que me esconder aqui mesmo, tá? Tomara que não venha nenhum bicho. Cadê minha cama? Ah, tá. É só botar minha cama. Cadê a minha? Não! Eu deixei minha cama num lugar e não peguei de volta. Minha cara, isso. Tá, deixa eu ver se eu consigo fazer uma cama ligeira. Eu nem lembro o que que faz com uma cama. Como é que faz uma cama. Eu acho que eu tenho lã suficiente. Vamos ver. Ai, não tem precisão de mais uma. Eu não tenho lã suficiente, gente. Isso não é lã? Lã cinza, vai? Diz que dá, diz que dá. Por favor, diz que dá pra fazer uma cama. Não dá. Me ferrei. Gostoso. Eu vou ficar escondida aqui e ficar rezando pra que nenhum crapper venha me pegar. Podia fechar, né? Aquele buraco. Pronto, fechei. E daí a gente não vai saber quando for de dia. Legal, né? Vou ter que deixar umzinho. Era eu e você numa pirâmide do Egito. No meio do nada. Nossa, se vier uma assombração, gente. Ali daquele canto preto que tá tudo escura. Eu vou ligar uma tocha. Uuuuuh, nossa, ficou muito tirado. Dá pra fazer um barco. Mentira. Vou fazer um barco. Meu Deus, peraí. O quê? Meu Deus, aonde? Que isso? Que agonia. Será que estão lá em cima? Gente, o que tá acontecendo? Não sei, tá. Mas não tá acontecendo nada de... Eu quero fazer um barco. Caraca. Ai, eu tenho um... Um bote de bétula. É assim que chama. Bote de bétula. Ah! Me acertaram. Me acertaram. Como assim? Da onde? Bicho safado. Como que conseguiu me acertar, gente? Meu Deus, tá cheio lá embaixo. Vocês estão vendo? Filho de uma égua, como é que tu me acertou? Caramba. Vocês estão tudo aí? Meu Deus, eu vou ter que ir embora, gente. Eu vou ter que vazar. Deixa eu pegar meus negócios de volta. Olha lá, o desgrandido. Vem cá, então. Vem cá, então. Vem me acertar aqui, então. Nossa, eu preciso, gente, fazer um escudo. Deixa eu vazar daqui. Pegar minhas coisas. Isso aí fica. Deixa eu vazar daqui. Meu Deus do céu, gente. Não tem mais paz nessa casa. Tá, vamos descontinuar o nosso rolê. O que é isso? Ai, consegui. Legal, eu não tenho coisa pra guardar. Tá, pera. Vamos eliminar coisas. O que é que eu não... Ah! 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 Pera! Pera! Não, não, que eu não vou perder todas as minhas coisas, não, meu filho. Não vou perder, não. Que que é isso? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Ui, um zumbi! Ah, vou te matar. Tô de saco cheio de tu, ó. Tô de saco cheio e tu vai morrer. Tu vai morrer, sabe por quê? Porque você já tá morto. Agora você vai morrer só de verdade, sabe? Aqui, bicho nojento. Gente, me assustei. Vamos fazer uma casa, pelo amor de Deus, porque depois dessa... Nossa, a gente podia fazer uma casa tipo essa, né? Mas eu queria achar que... Peraí que eu preciso comer. Dá a ver que eu peguei um pão lá dos carinhas lá, ó. Agora eu tenho um pãozinho pra comer. Nossa, como alimenta! Alimenta muito! Parece aquele pão élfico do Senhor dos Anéis, que um pedacinho já te alimenta. Ai, olha que fofinho! Oi, querida. Tudo bem? Tudo bem? Como é que eu faço pra te dar, amor? Ei, para quieto, guri. Você quer pão? Você quer pão? Não sei o que que... Teria que ter cenoura, eu acho. Mas, enfim, não tô a fim de ficar catando ele. Porque aquilo lá é um castelo. Já vi que a gente não vai ter casa. A gente vai ficar andando pra lá e pra cá. Sem cama. Não, gente, a gente precisa urgentemente de uma cama. Porque senão a gente vai ficar passando noites em claro. E agora onde é que tá as ovelhas? Ai, se machuca! Óbvio. Porque é um cactos. Que que é aquilo lá? Que que é aquilo... Nossa, é um coelho que tá com dificuldade. Gente, vamos ajudar ele. Meu Deus. Calma, coelho. Eu vou te ajudar. Pera. Não. Você se machucou? Eu ia te ajudar. Gente, os coelhos aqui são tudo doido. Igual eu. Tá. Eu preciso de ovelha pra fazer... Pra ter coisa de cama. Ai, eu esqueci que eu tenho um barco. Eu posso ir de barco? Meu Deus. Olha isso. E agora como usa? Como usa o barco? Ai, que legal! Eu não sei andar só... Gente, estou com pequenos problemas que eu não sei dirigir o barco. Como é que vai pra frente? O pessoal vai de costas? Tá, calma, gente. Eu consigo. Gente, que estranho. Ai, eu tô de costas pro barco, eu acho. Esse barco anda muito rápido. Tô ficando enjoada. Sabe quando a gente fica enjoado? Ai, o castelo! Mas agora a gente tem o castelo ali, mas eu queria dar uns rolês primeiro. Ai, eu tô ficando muito enjoada. Vocês também estão? Acho que eu não sei dirigir barco, gente. Eu sei dirigir carro. Agora barco. Caraca, que demais! Olha só! Uhul! E aí, galerinha, meu povo! Tudo beleza? Tudo na paz? Cara, que demais! Vamos fazer nessa casa aqui? É que eu não gosto de deserto, sabe? Ah, gente, pode até estacionar o nosso barco aqui? Vamos! Fiquei enjoada. Ele fica aí preparadinho? Acho que sim, né? Tá, vamos lá ver o... Vocês acham melhor eu levar? Sério? Tá bom, vou levar então. Mas é que eu não tenho muito lugar pra botar coisa. Eu preciso de um espaço. Depois eu busco, gente. Vai dar tudo certo. Vamos lá ver... Ah, que demais! Nossa, já pensou se dá pra morar num castelo? Rapaz, eu não faço nem uma casa. Oh, temos mais amigos! Olá, amigos! Tudo bem? Caramba, vocês moram num castelo, gente. Que demais! Vocês estão namorando? Oi, tudo bem? Desculpa, eu estraguei o romance de vocês. O que vocês têm pra me dar? O que você tem pra me dar? Nada? Me dá uma coisa. Eu vi que lá no outro você me dá. Você me dá coisa? Se eu te der trigo, tu me dá... Eu não tenho trigo, eu acho. Peraí, então eu tenho? Eu tinha um monte de trigo. Tenho semente de trigo. Tá, se você não tem muita coisa interessante pra me dar, não. O que tem aqui dentro? Essa é aquela pessoa que chega no lugar já querendo invadir tudo. Vamos ver. Meu Deus, por que eu tô com cactos na mão? Alguém me explica? Não tem problema. Oi, eu vim visitar. Vim querer saber o que vocês têm aqui. Ai, uma cama boa. Preciso de cama. Deixa eu ver lá de cima. O que tem? Uau! Nada. Nossa, vocês gostam de coisa alta, hein? Meu Deus! Opa! O baú! Coruba, meu! Legal, eu nunca tenho lugar. Mas tudo bem, vou pegar todas as esmeraldas pra mim. Não sei pra que serve esse negócio. Ataque de bobeira. Vamos pegar. O que é isso aqui? Banana? Corante? Mas parece uma banana. Vocês não acharam? Eu não tenho lugar pra botar. Eu peguei agora. Não, vou pegar o trigo, porque daí eu tenho mais trigo pra botar aqui. E eu troco por mais esmeralda. Corante verde, a gente ia ter que deixar pra outra hora, porque eu não quero desperdiçar minhas coisas, gente. Eu preciso de uma casa pra botar. Ih, tá ficando escuro. Pera. Olha que visual. Tá, acho melhor a gente dormir ligeiro. Ai, mas tem lugar mais lá em cima. Pera aí, deixa eu ver. Vamos ver o Visu. Uau! Olha o Visu, que irado! Nossa, olha a lua. Tá lua cheia. Sinal que vamos amar um ao outro. Quê? Cara, que lugar irado. Eu não curto deserto, mas aqui tá muito massa. Ih, tá vindo zumbi já. A Roberta vai lá pra dormir. Pelo amor de Deus. Legal, gente. Eu não consigo descer. Tô ficando nervosa. A gente precisa ir correndo pra cama antes que o zumbi nos ataque, porque... Já? Já tá aqui? Não! Não! É não, moço! Moço! Deixa eu... Gente, eu tirei. Agora monstros por perto. Desculpa, moço. Eu tirei você da cama. Ah, não, gente. Tem monstro por perto daí. Não dá pra... Pra dormir. Vacilei de novo. E se eu pegar a cama do cara e botar lá pra cima? Talvez dê, né? Deixa eu ver. Gente, eu roubei a cama do cara. Eu peguei. Desculpa, cara. Desculpa, tio. Eu vou levar lá pra cima. Vamos ver se lá em cima eu consigo colocar pra eu dormir. Tirei o cara que tava dormindo. Pronto. Aqui não vai ter monstros por perto. Uuuu! Eu sou muito louca, sério. Eu simplesmente roubei a cama do carinha. Moço, olha só. Muito obrigada. Sei que você me ama, tá? Vou mandar lembranças. Muito obrigada por você me conhecer. Não, ele disse que não. Tá bom, desculpa. Moço, eu vou embora. Vou embora nada. Vou conhecer mais coisas que eu tô fazendo. Eu posso roubar esse baú também? Eu preciso ter um lugar pra botar coisa, gente. Eu preciso de uma casa. Hello! Pronto. Não aparece ninguém aqui. Tá. Eu vou ter que vir aqui outra hora pra explorar. Porque eu tô cheia de coisa. Ai, tem cercadinho pros porquinhos. Ai, sai daqui, zumbi chato. Sai daqui. Ai, gente, porquinhos. Me ajudem. Me ajudem, porquinhos. Ai, zumbi. Sai daqui, zumbi. Sai. Vai te catar, meu. Eu vou embora. Eu vou vazar. Vou vazar. Tchau. Ai, eu vou ficar enjoada de novo de andar nesse negócio. Ok. Happy. Pipi. Ai, agora eu consigo. O que que é isso? O que que eu ganhei? Aquilo ali é uma berinjela? Com licença, gente. Meu Deus. Preciso de mais habilidades. Achei que eu podia morrer. Ai, é muito horrível. Ou eu sou muito ruim e não sei dirigir isso, que é mais provável. Ou isso aqui fica muito enjoada. Olha assim. Legal. Não tem mais onde a gente passar, não, gente. Tem que sair daqui. Tão fofizos. Esse foi o episódio de hoje. Eu vou deixar pro próximo, pra eu escolher um lugar pra gente fazer a casa. Porque até agora eu não gostei de nenhum. Sim, eu sou muito exigente. Tá? Sinto muito. Se vocês estão gostando da série de Minecraft aqui no canal, não esquece de curtir. E o primeiro episódio é esse aqui. Então já clica. Daí você vai acompanhando tudo desde o início, tá bom? Um beijo na bunda. Falando do seu banco. E até o próximo vídeo de Minecraft. Fui.